Páscoa 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 P de passagem A de amor S de Senhor e Salvador C de Cristo Caminho para o céu O de orientador A de alegria A de amor Quando Jesus Cristo A vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P-A-S-C-O-A Hoje orientador Há de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa B, A, S, C, O, A Páscoa, Páscoa P, A, S, C, O, A Páscoa, Páscoa P, A, S, C, O, A Páscoa, Páscoa P, A, S, C, O, A